Apostar na prevenção e no trabalho educativo. Esse é o propósito da STTP com a campanha sobre o uso correto da faixa de pedestres no centro de Campina Grande. Vamos conferir na reportagem de Hélida Matos com as imagens de Herbert e Viana. Se tem faixa de pedestres, é preciso respeitá-la para evitar qualquer tipo de acidente. Pensando nisso, a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, a STTP, lançou esta semana uma campanha de conscientização sobre o respeito à faixa de pedestres. Pelo número de acidentes que vem crescendo, a questão dos atropelamentos a pedestres. E semana passada houve um atropelamento com uma criança, aqui bem em frente à catedral, nesse local que a gente está. Então assim, a STTP, através do Núcleo de Estudos de Acidentes de Trânsito, que é o NEAT, resolveu, junto com o Superintendente Vitor Ribeiro, fazer essa campanha para tentar conscientizar motoristas, motociclistas e também os pedestres sobre a questão da travessia na faixa. Lindomar, que passa com frequência pela Avenida Floriano Peixoto, fala que não se sente segura, mesmo atravessando da maneira correta, na faixa de pedestre. Todos os dias eu passo aqui, para lá, para cá, para lá e vou e volto. Mas agora eu estou um pouco mais segura. Antes eu tinha insegurança, porque os carros grandes paravam, mas as motos não costumavam parar. Então a gente tinha que ter um pouco de paciência e observar, tanto atravessando de lá para cá, quanto daqui para lá. Marcelo, que mora em Minas Gerais e está na cidade visitando a família, entende que independente do lugar que esteja, prevalecem as mesmas orientações e cuidados ao atravessar a rua. A gente respeitar as faixas pedestres, somos um pouco apreensivos devido aos desrespeitos, hoje em dia, de quem vai no carro por seus estresses, por sua ansiedade, acabar atrapalhando ou atropelando a gente por não concentrar-se no de fora e olhar mais no seu umbigo, pensar mais no seu trabalho, na sua vida. A atenção e os cuidados devem vir de ambas as partes. Motoristas e pedestres precisam seguir as recomendações. O pedestre tem que indicar que tem a pretensão de passar na faixa, então a gente aconselha o pedestre a levantar a mão ou estirar o braço, e só depois que o motorista parar é que o pedestre deve atravessar. O motorista, se ele olha pelo retrovisor, vê se é seguro ele parar, ele frear, e aí se ele quiser ligar o pisca-alerta, é uma segurança a mais. Pois é, e essa questão de pedestres é uma relação complicada, porque, primeiro, o pedestre tem que entender que aquela faixa que tem, por exemplo, tem um sinal de trânsito lá, e tem uma faixa embaixo. Ali a preferência não é dele, ali ele só passa quando o sinal estiver verde para ele, vermelho para os carros. Agora, se é aquela faixa que está lá, que não tem sinal de trânsito, o sinal de semáforo, então, nesse caso, a preferência é do pedestre. Ele botou o pé ali, naquela faixa, a preferência é dele. Aí é o motorista, o motociclista que precisa entender isso. Mas, olha, é tão complicada essa relação. Parece que as pessoas todas, de um lado e do outro, falta mais educação, mais entendimento dos sinais de trânsito, por isso, de vez em quando, acontece um acidente, um problema.